Fala pessoal, bom dia! Pessoal, vamos conhecer as lendas aqui que vocês sempre acompanham aí no canal do Pablo? Algumas, né? Algumas, né? Que o resto tá trabalhando Tem que acostumar com a bagunça também, viu gente? Olha lá o Maceizão, que vocês sempre vê nos vídeos aí, ó 6350 ali paradinho 6350, isso aí é xodó do Pablo também É, tá amorado, né? Meu xodózinho mesmo é o 128 138, é o amor E olha o BHzão, esse aqui era o nome de nós trabalhar com ele É Trabalhei muitos anos com esse aqui O nosso era amarelo só Choradeira no câmbio Não, o BH até que não chora Esse aqui não chora não O nosso chorava Chorava aqui, a parte de trás chorava bem É, esse aqui até que não chora não Pessoal, pegamos a estrada aqui Vamos pegar lá pra conhecer uma área aí onde o Pablo tá trabalhando Né, Bob? É isso aí O que a gente vai ver lá hoje? Nós vamos pegar uma colheita de milho Acabou com a área total Para até mil Mas é quando? Ah, tá Silagem Mas é pra silagem Silagem Ah, tá Silagem Vamos pegar uma colheita de milho Silagem Aqui nós também estamos sofrendo muito com a seca Então Vamos ter que colher esse milho Que não produziu muito E que tá secando Porque não chove, gente Não chove Não chove Aqui tem muita gente perdendo lavoura Igual, sei lá Coisa da preta Coisa da preta Generalizado, pessoal Tá pro Brasil inteiro Eu andei todas essas estradas aí E só quem tem milho bom É quem tem pivô Tá Nós vamos ver um operador Que o outro operador novo Que vai começar hoje também lá Trabalhando pro Meton 128 O Pablo contratou um operador Diz que é meio doido esse cara Ele tá meio desconfiado Ele vai lá conferir E esse vídeo aí Vocês vão conferir lá no canal dele, tá Vocês dão um pulo lá Pra ver esse operador novo aí Que Deixa meio suspeito Ah, e esse silagem também Vai ser muito interessante, pessoal Porque Vocês vão ver Que como o milho ficou mais fraco Esse cara Esse pecuarista É produtor de feno De tifton E aí ele vai misturar Uma camada de silagem de milho Com uma camada De tifton Na silagem Vocês vão ver Fazendo status Fazendo camada por camada Camada de milho e tifton Milho e tifton Vai ser interessante esse vídeo aí Bom, acompanha o vídeo aí, pessoal Estamos indo pra lá É, então E aí eu pensei Nisso daí Vai pegar uma nova mesmo 2018 pra cima Mas 18? Já não é igual a essa última aí, né? Mas já é bem melhor Eu achei a 2018 por 230 contos Só que tá lá em Rondônia De Paraná 40 mil quilômetros É, mas lá tem que tomar coitado Com essas caminhões Você tem que... É Porque lá não tem estrada Com os caras andando de frente Uhul Esse tema aqui tá grosso, sabe? Vai tá com 40 mil quilômetros Vou voltar na quilometragem dela, né? É, mais 40 mil quilômetros Que as estradas pra lá Mas sabe quanto que os caras Tá pedindo lá na minha cidade Na 2016? Tem um cara lá Que tá doido pra me vender uma Mas ele tá até prazo Fica com ela 2016, 16 Ele pediu dos anos 65 mil, né? Tá fora de base o preço Mas em São Paulo tem muito... Pessoal, aí, ó Equipamento Trator Mac E ó Ó o patrão aqui, ó Aê Tô mandando de Ranger V6 Já já deve fazer umas bolas aqui também Já já Ó Vamos colher silagem Pessoal, vocês nunca viram vídeo de silagem nesse canal, hein? Isso é a primeira vez Nós não faz silagem pra lá Nós tenta colher o milho lá, né? Nós tenta colher milho lá, né? Mas também não sai, né, Paulo? É Fazer o quê? Eu acho que... Tem que começar a fazer... Sei lá O quê? Plantar capim Acho que nem capim não tá nascendo lá na seca Chegamos aqui na área do Tifton, aí, ó E o milho tá lá, ó Tá irrigado, né? Tá jogando, tipo, um chorume ali É, da granja lá Da granja É Dejeto Eu tô vendo que tá mais escuro ali, né? É Tifton 85 aqui, pessoal, ó E esse rapaz aqui é produtor de feno Olha lá, ó Tá irrigando Com o dejeto que existe E as garcinhas Tô tomando banho também de bosta Banho de bosta Ah, ó A lenda ali, ó A lenda tá ali embaixo, ó Pessoal Se você estava com vontade de ver a lenda aí, ó Olha o 128 aí, ó Esse aqui, ó O xodó do Pablo Ó, o metão 128 Bruto O 6610 aí Vem chegando O TL75 ali também Já já não vai dar um pega nesse 128 aqui na Na roça aí Essas partes aí, ó O Pablo não mostra nos vídeos aí, ó Empurrando As carretas aí, ó A hora que precisa, ó Aí os caras acham que a gente não trabalha, tá vendo? Por isso que é bom a gente vir visitar os amigos Porque a hora que um Estiver na casa do outro filmando Vai filmar as coisas que vocês vão ver Que é nós trabalhando Vocês só vê nós filmando, só Tinha muita areia, né, Pablo? É, né, me ajuda Tchau, tchau Tchau, tchau A gente vai dar uma acompanhada aí por cima Eles estão fazendo silagem de tífton lá E de milho aqui Então uma camada de tífton, outra de milho Uma camada de tífton, outra de milho Então por isso que precisa de dois equipamentos Colhendo aí ao mesmo tempo Para encher uma carreta, encher outra E vai descarregando tudo nas camadas certinho Então vamos acompanhar aí por cima agora Para como que vai ficarem Tchau, tchau 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 Pessoal eles fizeram já um pouquinho aí né Vocês viram aí por cima Só que ela está cortando meio grosso Vocês vão regular ela para picar mais E agora a gente vai lá ver a parte do tífton lá Então vou filmar para vocês aí por cima também A parte do capim lá que eles estão fazendo Pessoal estamos conhecendo a região aqui com o Pabllo aqui Andando para lá e para cá Vendo aí as terras que tem aí do lado Aqui já começa a ficar bom Pabllo? Aqui já começa a ficar bom as terras? Ali para frente Que muda a região Mas dali para frente Porque eles vão ver umas coisas Muita demais da cor É ali para frente 5km aqui Não dá 5 não Uns 2 a gente Vocês sabem que para Mineiro tudo é perto né Logo ali ó É Daqui a pouco nós já estamos chegando lá no Paraná Mas está pertinho da divisa do Goiás Pertinho da divisa do Goiás É Isso também é pronto Estamos andando aqui Quisando as nossas correrias ali Buscar uma engrenagem de seladeira aqui Não está dando certo O ar regular está a boca Para montar onde corte o que a gente precisa né Então vamos lá Fazer a A rua Buscar a engrenagem Fazendo drift também ó A manetinha sai do lado Daqui na orelha V6 Bruto É pessoal O milho está sentindo aí ó Falta de chuva Está mais de 30 dias aqui também sem chover ó E aqui já é um lugar de terra vermelha mesmo né Terra brava né Terra roxa Aí ó E o milho ainda está Está vivo ainda né Pessoal se o Pablo sortar eu aqui onde eu estou Eu não sei Eu fico perdido aqui Ainda mais se eu entrar para o meio do milho aí Não sei nem onde eu estou Que coisa né Não senti das linhas da ponta Tá vendo Não mas Agora está tudo sentido Mas ainda está bonito demais Está salidado essa coisa Muito dia sem chuva Só está assim porque a terra é muito boa Se não Vem Vem nada Você tem a 14 Você tem a Você tem a 14 Não dá certo É Você tem a 14 Pessoal estamos aqui ainda Turtaba O Pablo desceu ali para Levar ali o A peça que a gente foi buscar lá na outra propriedade Umas catracas né Opa E Vocês não sabem o que aconteceu Eu desci para abrir essa porteira aqui ó E a hora que ele passou Nós tínhamos escutado um barulho né A hora que ele passou Caiu o para-choque Caiu com tudo para trás aí Nós vamos ter que voltar para trás Para achar o para-choque dele agora Caiu com rabicho Com tudo Quebrou o suporte Caiu tudo no chão Arrancou fiação Daquele Ficou daquele jeito Então nós vamos voltar agora Para ver se nós achamos Eu vou gravar Parece que você está com pressa Caramba Perdemos o para-choque O traseiro da Ranger Corrar bicho e tudo E agora não vai perder o dançaveiro também Nossa senhora Tem que passar o trem desse cara Que a galera está escutada Não escutamos o barulho né É paramos, olhamos, nada Caramba Chegou aqui ó Não falei Pô vai achar que dia do dia Isso é correria do dia a dia Isso aqui é o patinor da vida Você correria da roça Eu falo para vocês Quando eu estou dirigindo Eu não consigo filmar essas coisas Nossa senhora Imagina se perder o para-choque Azeira da Ranger Uma caixada da Ranger Com as parinhas Alguém bater nele Furar os pneus E não é que ele cobrar Aí não passa por aí É, não passa e ir Não passa né Se não tiver problema nenhum Não é para e pega Se não tiver nenhuma vítima Perto do para-choque Nós para e pega Agora os tiros Nossa pai do céu E o bravo perdeu lá atrás Nossa senhora Fica nos pulos aí Rapaz E é longe A gente caiu lá É, uai Só que ainda bem Que a estrada Não é tão Noventada Passou uma Uma caminhoneta E um golzinho Agora? Faz tempo Na hora que você desceu Meu Deus Já deu o tempo Desparar, pegar e correr Nossa Para-choque daquele Com o rabinho daquele Vai ser uns Uma nota Uns dois contos É, pois é Ai Você achar né Achar O que nós achou ali? Perdido Graças a Deus Vou parar Vai pra frente aqui Pra para-choque Olha aqui O para-choque da Ranjinha de Gasparini Ei Ranjinha de Gasparini Olha aí Olha Caiu o para-choque Com tudo Rabicho E ó E é sua mesmo Porque a placa aqui Não dá nem pra não falar Que não é sua Porque a placa É a da sua caminhoneta Ô senhor Jesus Aí Pelo menos achou né É Nossa senhora Vai pegar Essa coisa aí Vai mandar mais Essa planta Graças a Deus É Graças a Deus né Pra ele voar menos Acho que quase Quase que não é Caiu a caçaveira Ali nos buracos Que timbra lá Nossa senhora Achamos lá o para-choque E ó Ó aqui ó A armada Ó Caiu com tudo Quebrou o suporte Do 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 para-choque Sorte que não perdeu Estepe aí também Que é outra armação né Mas Vai ter que Comprar o suporte novo Do para-choque Ficou remodelado Antigamente o pessoal Fazia em fibra Aqui assim ó Ficava retinho Liga a tração Tá vendo? Liga a tração aí Pabllo Liga a tração É no carcanhar Pessoal Tô aqui pra agradecer A hospitalidade do Pablo Tá Ele atendeu a gente aqui Recebeu a gente muito bem Aqui na casa dele Né E Vocês acompanharam aí Um pouco do dia Que eu passei aqui com ele Teve muitas coisas Mas não dá pra gente Filmar tudo né Porque ele tá trabalhando né Então vocês entendem Isso daí né É igual eu lá Eu falo pra vocês É 20 minutos do dia Que a gente consegue Gravar alguma coisa O restante é pura correria Pra lá e pra cá Mexendo com os equipamentos Então deu pra vocês Terem uma noção aí Que O Pablo trabalha Igual nós trabalha lá Igual todo agricultor Que assiste a gente né Faz o mesmo serviço aí Que é corrido né É no dozo Pablo Muito obrigado cara Obrigado a você Tamo junto E até o próximo vídeo aí Gente muito obrigado Muito obrigado pelo carinho aí Tamo junto Põe no dozo E Corre lá no canal dele Se inscrever também tá Vai lá Quem não é inscrito Que eu acho duvido né Quem não conhece o Pablo aí Mas se inscreve lá no canal dele também Tá bom Valeu Até o próximo vídeo Até E aí E aí Música 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 Música